Salve galerinha, bem vindos ao meu canal mais um vídeo aqui, faz tempo que eu não gravo um vídeo, e hoje, bom, hoje nós vamos fazer um experimento, é o seguinte, faz um tempo que eu não publico um vídeo novo aqui, vocês sabem né, mas a questão é que além de conflitos existenciais que eu estava vivenciando, a gente pode falar sobre isso em outro momento, eu estava experimentando formatos de vídeo, e eu não estava conseguindo produzir conteúdo tal como eu gostaria para vocês, principalmente pela portabilidade e flexibilidade, meus equipamentos são pesados, estava difícil, e eu simplesmente queria andar na rua, e mostrar alguns locais para vocês, só que agora eu acho que eu resolvi esse problema, e nós vamos conferir, e vamos saber se eu consegui resolver esse problema ou não, aqui nesse vídeo agora, porque é o seguinte, acabei de sair de casa, estou aqui na rua da minha casa, estou indo para o meu trabalho, e nesse trajeto, eu vou mostrar o meu passo a passo, a minha caminhada, o meu trajeto para vocês, na minha casa, até o meu trabalho, então, eu quero simplesmente ligar a câmera, e mostrar o caminho que eu faço até chegar ao meu trabalho, vai ser interessante para vocês, principalmente, para vocês sentirem como é Dublin, eu vou passar pelo centro de Dublin, pela rua principal de Dublin, então, espero que vocês aproveitem, vamos lá, o meu intuito, era ter um equipamento que eu pudesse andar, falar, e que tivesse uma certa estabilidade, que não fosse pesado para mim, conseguir fazer isso, então, eu estou com uma câmera muito pequenininha, eu estou com uma GoPro, então, vamos ver se ela funciona, para o que eu pretendo fazer, nos próximos vídeos, e especialmente, no ano que vem, quando nós iremos rodar esse mundo, bora lá? Vamos lá, começando, então, vamos lá, é uma caminhada de 30 minutos, e eu vou tentar não cortar isso, vou postar na íntegra, então, você que um dia pensa em vir em Dublin, quer saber como que são as ruas de Dublin, eu acho que através desse vídeo, você vai poder ter uma noção, principalmente, porque nós estamos aqui, no final do mês de outubro, no ano de 2021, 2021, então, eu acho que é o walking tour, mais atualizado, que vocês vão ter aqui no YouTube, então, espero que desfrutem, eu não vou conseguir discorrer sobre alguns pontos, que nós vamos passar em frente, tal como eu gostaria, mas, bom, para vídeos adiante, vou tentar voltar nesses lugares, e explicar, minuciosamente, a história deles, então, eu vou só fazer breves comentários, daquilo que eu puder, claro, estamos chegando no final do verão, aqui, início do outono, está fazendo um dia muito agradável, entretanto, o ponteiro está marcando 14 graus, aqui em Dublin, capital da Irlanda, bora lá, então. Está fazendo um dia, bora lá, então, eu vou te dar um dia, Música Passando aqui em frente ao The Gate Theater Um dos teatros mais tradicionais aqui da capital irlandesa Atualmente fechado por conta da situação Mas já está abrindo novamente, né? Tem uma fachada muito bonita Música Nós estamos chegando agora na O'Connell Street Que é a rua principal aqui de Dublin, né? Pela sua importância histórica e por cortar a cidade em duas partes E disso eu vou falar mais à frente Nós vamos passar agora pela Parnell Street Que é uma rua conhecida aqui Principalmente pela comunidade brasileira Por causa que os mercados da região central ficam todos nessa rua Ao lado direito Ao lado esquerdo nós temos uma pequena Chinatown aqui Onde tem os mercados chineses e etc e tal Então estamos passando pela Parnell Street Adentrando aqui a O'Connell Street O'Connell Que se refere ao Daniel O'Connell Nós podemos falar dele mais lá na frente Por hora Vamos conhecer a O'Connell Street A principal rua de Dublin Vou tentar ir pelo meio Que é para poder Ter um panorama Maior aqui da rua Para vocês Vou tentar atravessar a rua Agora você não precisa mais encostar É só encostar a mão Que já abre, né? Quer dizer Se liga que você acionou Não teria um carro vindo Não façam isso em casa Estou completamente errado Mas bom Preciso ir rápido Porque O tempo não é tão longo Então aqui estamos Na O'Connell Street A famosa Aí nós temos o Luas Que é o trunk de Dublin, né? Corta a cidade também Facilita o transporte público Lembrando que Dublin Não possui metrô Ou você está de bicicleta Ou a pé Ou de carro Ou de ônibus Ou de patinete Ou de monociclo Ou de luas Ou de trem Que é o famoso Dart Que é o famoso Dart Vamos aqui Passando em frente Agora o Savoy Cinema Um dos mais tradicionais Cinemas de rua Aqui de Dublin Quando tem uma estreia Importante Geralmente Acontece aqui nesse cinema Ele é muito clássico E antigo Aí faz parte Da cultura local Como vocês podem ver Alguns cassinos Aqui na O'Connell Street Alguns hotéis também Muitas lojas Restaurantes Muitos pontos de ônibus Nós estamos nos aproximando Ali do Marco Zero Não é o Marco Zero Propriamente dito Mas é como se fosse Uma moto Diferente agora Nós estamos vendo Estamos passando pelo ponto Do Rupon Rupoff Que é esses ônibus De turismo Muito legal Pra quem tem pouco tempo Estar a fim de conhecer Uma cidade Tal como Dublin City Agora nós estamos chegando Próximo ao Spire O Monumento da Luz 120 metros Localizado exatamente Onde era o Monumento de Nelson Antigamente Que foi bombardeado E aí no final Da década de 90 Vocês viram construir Esse monumento No qual posso Descorrer sobre Em outro momento Entretanto Esse é tido Como o Marco Zero Da cidade Quando você quer vender Alguma coisa Ou comprar Geralmente você marca De encontrar a pessoa Aqui no Spire Que é essa agulha Gigante No qual pode ser vista Muito longe Aqui da região central Fazer um panorama 360 Aqui nós temos A famosa Talbot Street Aqui a Henry Street Essa Talvez seja a principal rua De lojas Do comércio Aqui de Dublin Talbot Street Também muitas ruas Como a gente pode observar O fluxo de pessoas Aqui é muito grande O dia todo A todo momento E aqui Grandesíssimo Spire Estamos bem no coração de Dublin Vamos seguir Vamos seguir adiante Ao nosso lado direito Aqui nós podemos observar O General Post Office O principal Correio Da cidade Talvez um dos prédios Mais icônicos De Dublin Pela sua história A gente chegar A gente chegar muito próximo A gente vai poder observar A gente vai poder observar Posso falar sobre isso em outro momento Porque nós precisamos seguir Nossa viagem Nossa viagem não né Nossa Meu percurso para o trabalho Ao lado nós podemos ver Um prédio que está em eterna reforma Brincadeira parte Aqui vai ser um hotel Quer dizer Vai ser um shopping Mas já está um bom tempo Em reforma Então não sei quando Que vão reabrir Mas está Só para reabrir Não falta muito não Ao nosso lado direito Nós podemos observar A primária Que é a famosa pênis Os brasileiros Quando vêm para a Irlanda Um dos primeiros pontos Que eles escutam falar É a famosa pênis Onde você pode comprar Roupa Num preço popular Lá vai a luz Lá vai a luz Lá vai a luz Ali a rapaziada do Deliveroo Que são os entregadores Os famosos Os guerreiros Entregadores de Dublin Que estão aguardando Serem chamados Para buscar A comida do povo E entregar Quem tinha Em suas respectivas evidências Estamos No fim aqui Da Oconnell Street Chegando na ponte Da Oconnell Street E aqui O famosíssimo monumento Estátua Referência ao Daniel Oconnell Um político Irlandês Responsável Responsável não Um dos Que brigaram Pela independência Da Irlanda A gente pode A gente pode Falar sobre ele Em outro momento Porque O trajeto Precisa continuar Estamos aqui Então agora No fim Da Oconnell Street Na ponte Da Oconnell Street Oconnell Bridge Atravessando Para o lado Sul De Dublin Veja bem Dublin É separada E cortada No meio Pelo Rio Leaf Que é um rio Que corta A cidade Entre sul E norte Coincidentemente Claro Então eu estava Ao lado norte Esse é o lado norte Você pode ver agora Com mais detalhe O monumento Do Daniel Oconnell Ao fundo Você pode verificar O Spire Que é O monumento Da luz E agora Para esse lado Nós temos O lado sul Vamos seguir A caminhada Ali o icônico Trade com o letreiro Da Heineken Eu estou aqui No meio Na ilinhazinha Do meio Se a gente Fosse lá Do outro lado A gente vai poder ver O Rio Leaf Do outro lado A gente vai poder ver Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E é isso que eu procurava. Se por um acaso eu quisesse ir até o Templador, região boêmia aqui da Capitola Irlandesa, eu adentraria essa rua. Mas isso vai ficar para um outro dia, porque a jornada tem que continuar. Tchau. 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 jornada continua pessoal, me diz aí o que você está achando desse vídeo, se você gosta desse formato de andar, simplesmente sem edição, sem muita conversação, simplesmente assistir a caminhada em uma cidade. Vamos atravessar aqui. A CIDADE NO BRASIL Retomando aqui, nós estávamos passando em frente à Trinity College, viemos andando e aqui agora estamos na Rua das Grifes, é aqui, na Grafton Street, o local onde a gente pode encontrar as lojas de grifes. Eu não sou muito bom para falar de marcas, grifes, então não esperem muitos comentários da minha parte. Entretanto, é uma das lojas mais famosas aqui de Dublin. Para algumas pessoas, uma das lojas mais bonitas pela arquitetura, né? E por ser exclusiva para os pedestres. um lugar onde você pode caminhar tranquilamente, encontrar artistas de rua, fazer compras, se alimentar ou até tomar uma pint. Enfim, de toda forma, ao fim dela nós vamos sair lá no Stephen's Green. Mas antes de chegar lá, vamos viver o momento, né? Está logo direito, nós podemos ver a Brown Thomas. É uma loja que comporta, um shopping que comporta as lojas de grifes, né? É um lugar chique, viu, turma? E aí Como ele estava dizendo, muitos artistas de rua, muitas lojas, muita gente afim de gastar um dinheirinho. É um dos cafés mais importantes aqui da região. Um lugar clássico. Bom, eu vou continuar indo reto, mas eu quero cortar aqui um pouco, só para mostrar essa estátua aqui clássica dele. O Philip. Você sabe quem é esse cara? Se você não sabe, procure saber. Ao sair desse vídeo, vá até o Spotify e procure as músicas desse senhor. Façam bem aos seus ouvidos. Vamos seguir jornada. Viagem não. Vamos seguir caminhada. Muitas lojas, sorveteria, Hugo Boss, Levis, Burger King. Vá bem. Vá bem, faremos um gostinho. Pena que é caro, não é turma? Quem está em uma loja cara é essa daí da North Face. A loja da Vans. Continua ainda na Grafton Street. Chegando agora até o final dela. Caminhando até o Stephen's Green. O pulmão de Dublin. E vocês vão entender o porquê. Do nosso lado direito, temos o Shopping Stephen's Green. Muitas lojas interessantes. E aí, o que vocês acharam da Grafton Street? Curtiram? Deixem aí nos comentários. Vamos seguir jornada? Chegando agora no famosíssimo e belíssimo Stephen's Green. Voltarei em outro momento para fazer um vídeo especial sobre esse parque. Contando a história dele e as curiosidades. O que a gente vai fazer agora é simplesmente passar por ele para que eu chegue até meu trabalho. Vocês conferiram aí que é uma jornada, um caminho muito agradável e interessante. Com exceção dos dias de chuva. Mas é sempre uma caminhada agradável. Escutando um somzinho, fica tudo muito perfeito, viu? Então estamos aqui agora na porta do Stephen's Green. E aqui é um lugar muito agradável. Quando eu quero desestressar, fazer uma caminhada mais tranquila, tomar um ar. Eu sempre procuro vir até aqui. E, bom, é sempre fonte de inspiração. É um parque razoavelmente grande. Eu poderia fazer esse caminho que seria mais longo. Mas a jornada tem que continuar. Porque eu tenho um objetivo. Eu preciso chegar até o meu trabalho. E hoje é simplesmente um vídeo experimental. Como se eu estivesse dando uma carona para vocês. Bom, vejamos então a beleza do Stephen's Green. As folhas caindo. Olha essa passagem. Que belíssimo caminho, hein? E aí E aí Legenda Adriana Zanotto É um lindo caminho, não? Eu ia reto, mas eu vou quebrar aqui pra gente ter uma dimensão maior do parque, tá bom? Chegarei dois minutos atrasado, entretanto, acho que vai ser legal pra vocês. Lembrando que voltarei em breve pra fazer um vídeo especial desse parque. Um vídeo cinematográfico desse parque. Se você quer esse vídeo, quer assistir, deixa aqui nos comentários, né? Ninguém pedir, não tem um porquê eu fazer. Precisa de demanda. Afinal... E aí E aí E aí E aí E aí Observe que é um parque muito agradável de você vir, sentar no banco, refletir, fazer uma leitura, encontrar um amigo ou amiga, conversar, relaxar ou simplesmente contemplar. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. E aí Esse é o outono acontecendo ao vivo para vocês. As folhas caindo, o vento batendo. Olha só. Impressionante, né? Aqui a gente consegue ter a noção real do recorte das estações. A gente consegue sentir a passagem das estações. Eu acho tudo muito poético, é claro. E aí E aí Bom, estou saindo aqui do parque agora, né? Gostaria de ter mostrado ele, mas, entretanto, dever me chama. E eu que saí lá de Dublin 1, lá do centro, agora me encontro aqui em Dublin 2. A região nobre aqui da Irlanda, né? Região importante, onde fica o prédio do governo, onde ficam outras instituições. Pai, aqui que eu vou atravessar. Vamos aguardar, abriu pra mim e o senhor está com o carro atrapalhando a passagem do pedestre. Muito feio, por sinal, isso. E aí, o que você achou desse nosso vídeo? Eu realmente espero que você tenha gostado. Foi um vídeo experimental. Eu saí da minha casa, estou chegando no meu trabalho agora e eu quis mostrar esse meu trajeto pra vocês. Espero que vocês possam ter tido a experiência de caminhar pelas ruas de Dublin junto comigo. É claro que muitos dos lugares que nós passamos, eu vou voltar em outro momento pra fazer um vídeo especial, pra falar um pouco da história, porque são lugares que realmente merecem. É claro que eu poderia ter feito outros caminhos pra chegar até aqui. Entretanto, eu gosto sempre de fazer caminhos alternativos. Hoje, nós fizemos o caminho número 1, vamos dizer assim. Existem outras muitas possibilidades, no qual vou tentar fazer se vocês gostarem desse vídeo, que é uma forma de vocês conhecerem mais Dublin. Principalmente pra quem está se preparando pra vir fazer um intercâmbio e morar aqui no país, na cidade. É muito legal de ter essa experiência prévia, né? Então, sem mais delongas, espero que tenham curtido. Esse foi mais um vídeo no canal. Desculpa a demora de ter demorado pra publicar um vídeo novo. Entretanto, a frequência vai retornar. Muito obrigado. Não esquece de compartilhar com quem você acha que pode se interessar por esse tipo de vídeo. E até a próxima. Valeu, tchau!